Seu amor Fiquei que eras linda, mas foi tudo em do ano Pois a felicidade a vida me roubou Talvez o que me resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre... Olá amigos, estou trazendo hoje uma videoaula para vocês da música Surpresas da Vida, né? Essa música gravada por José Mendes e vários outros cantores, né? Uma música legal aí dançante para você poder tocar nos bailes, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, então vamos à videoaula desta música Surpresas da Vida, o nome dessa música, né? Tem várias regravações José Mendes Chicoré e Paraná Zeta Pera e Teodoro Tem várias regravações, né? Mas eu fiz ela num sistema legal dançante, assim, para bailão, né? Para ficar bem... Você pode aprender a tocar ela no teclado Fica legal para tocar em baile, né? Fica bem show de bola Então aqui eu estou usando... Estou no teclado Ocasio MZX500, né? Estou usando o acordeão aqui Para fazer o solado E assim fiz a outra parte no trompete no 670 Então vamos lá Então a primeira parte começa aqui, ó Ocasio MZX500, né? Aí vem para o teclado Aqui vai pegar um sextavado Aqui Aqui vai pegar um sextavado Em algumas versões eles fazem aquela parte Mas é uma versão antiga, hoje em dia quase não usa mais esse sistema aqui Eu não fiz, eu fiz eles sem nessa parte Mas se for fazer, dá pra fazer Aqui a mão esquerda você já viu no início como é que a gente faz as trocas Então dá pra pegar, voltar o vídeo se precisar pra assistir aqui Então o ritmo que eu estou usando é uma marcha Uma marchinha O tempo, estou usando 133 Porque eu tentei usar um pouco mais acelerado, 140 Mas ficou muito rápido Então até 135 é um tempo ótimo pra você usar Tá bom? Aí você pode intercalar aqui Eu fiz a primeira versão com o acordeão Depois eu fiz com o string Você pode fazer com sons diferentes, fica legal Enfeitar, hoje em dia se enfeita muito as músicas Com sons diferentes pra não ser tudo igual E fica bonito Ok? Então essa é a videoaula de hoje